Gente, quero mostrar pra vocês como desentope o vaso quando ele tá entupido, ó. Ó, tá entupido o vaso. Tá entupido. Agora eu quero mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra desentupir esse vaso. Sem precisar colocar a mão, sem precisar colocar nada dentro dele. Usando somente o saco de lixo. Vamos junto comigo. Deixa eu ajeitar aqui pra não... Deixa eu colocar aqui assim mesmo, segurando a mão. Vai ficar ruim porque eu tô segurando. Mas só pra vocês verem. Vou pegar o saco de lixo. Vou colocar aqui, ó. Revestir ele no vaso. Ó. Ó. Revestir ele no vaso. Que eu tô sozinho aqui, tá ruim dele. O que mais vocês vão entender. Ó. Revestir ele bem no vaso. Tá bem revestidinho no vaso, ó. Aí eu faço o que? Eu abaixo a tampa. Ó. Tá vendo? Aí eu seguro aqui com a perna aqui e vou dar descarga no vaso. Ó. Ó. Não desentupiu ainda. Vou dar mais uma descarga. Agora desentupiu, ó. Se eu deixar, chega a terra. Ó. Chega a levar o vaso. Ó como que ficou. Limpinho, 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 ó. Só usando esse método do saco de lixo. Não coloquei a mão. Não sujei nada. O vaso fica limpinho. E desentope mesmo. Você dá uma descarga. Se na primeira não desentupiu, você espere que o vácuo vai puxar. Quando o vácuo puxar o saco prático pra dentro, é sinal que ele desentupiu. Às vezes precisa de três descargas, dependendo como tiver entupido. Mas é muito bom. Muito bom mesmo. Não faz sujeira. Não faz sujeira. Não faz nada. É tranquilo. Tranquilo, tranquilo.